A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Calô, 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 calô A minha amiga flã, desce com detinação Ela gosta de curtir, baileada é de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha minha flã Ela gosta de curtir, baileada é de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha minha flã Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe, ela não para de lançar Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe, ela não para de lançar É no pagode, no baile funk E aquela bebe, fica rolando com o dedo investigante É no pagode, no baile funk E aquela bebe, fica rolando com o dedo investigante Sari pra roda, lança, ela bebe, fica solta, 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 solta A minha amiga flã, desce com detinação Calô, 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 calô Calô, calô, calô A minha amiga flã, desce com detinação Ela gosta de curtir, baileada é de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha minha flã Ela gosta de curtir, baileada é de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha minha flã Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe, ela não para de lançar Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe, ela não para de lançar É no pagode, let's go A minha amiga flã, desce com detinação Calô, calô, calô Calô, calô, calô Calô, calô, calô Calô, calô, calô Calô, calô Calô, calô, calô 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 再遇到一分 无论怀疑 跟着你的心 无论随着 走到牵闯你就会与我们 渴望而不可及 难道命运注定就此分离 A CIDADE NO BRASIL 请永恒一片鲜 回忆的碎片 纵犯我心中思念的破裂 燃烧 我沉重的堡壁 A CIDADE NO BRASIL 因为 少了你 还长留一片鲜 我想我只会 紧握住手中凋零的玫瑰 今生 你是你的泪水 或许你也曾遇过 A CIDADE NO BRASIL 无论你而我 无论 A CIDADE NO BRASIL 感觉你的心 叫你的哭泣 想到牵闯你就会与我们 渴望而不可及 难道命运注定就此分离 A CIDADE NO BRASIL 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 Se você me derrubar, se você me derrubar. Se você me derrubar, eu não me derrubar. E.J. The Dueling Show 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 O que é o que é isso? Tchau, tchau. DJ Dudu Remix Lets go 我怪我 把自己的方向太高 必要把你照顾好 驾傲 是結果怎麼挽掉 最怕惹的是你不怕 Lets go 許對我恐 為我小肥我猛 其實我們會不想 你都可以遇到 你和我 好想知道 別緊張把 唯一丟掉 我只需要你在想念 你不吵 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 好想聽到 我 的差點 想聽到 我 會不吵 你不吵 你不吵 我 你不吵 你不吵 Feliz Feliz Pedistinct Eregust 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 São Face Em Vocês gostam que quer comer, eu também e vou o meu coração. Vamos ao mesmo tempo. Não quero mais que eu não ahumente, não me dá para dar a sua abundância. Não clima foi por tudo. Por que eu não acho. Eu dou para sempre tão longe. Coisa de uma vez que eu não aprendi. Eu acho que é uma boa. Eu não quero mais isso. E aí eu acho que não quer dizer E aí eu preciso ir em frente Para eu falar, para eu não Não me lembra, eu acho que a gente é muito importante E aí eu preciso ir em frente a minha vida E aí eu preciso ir em frente a minha vida E aí eu preciso ir em frente a minha vida E aí eu preciso ir em frente a minha vida E aí eu preciso ir em frente a minha vida D.J. Dudu Remix D.J. Dudu Remix D.J. Dudu Remix D.J. Dudu Remix D.J. D.J. Dudu Remix D.J. Dudu Remix Mi inglês com ele Eu continuo contendo Só quando volto ele Eles me invitou como então Eu percebo mientras O que é isso? Porque eu vou fazer o meu amor Eu vou fazer o meu amor Do you want one more? Agora eu usei. Paran Passa em quebran Passa em quebran Passa Eu geralmente em 90 anos Eu ainda não espero que eu estivemos, Eu sempre vou ser contigo. Eu digo o meu vosso é aierstra, O que é isso? Eu não é esse amor, Mas escutem o meu país Está o meu país diverso. Isso é só um amor. Eu realmente não sei o que... Eu nunca sei o que... Eu também não sei o que contexto. És o que eu não sei. 流lament G7 DナU G7 G7 Zincor G7 G7 G8 G7 Adela 5 5 D 5 Eu sou um não, eu sou uma Eu tenho esperado eu HAVE Eu sou de amor, accompany, eu sou um não Você está tudo errado r sellado. Você está voando Agrêtre E aí L yacht E eu E eu E eu 엿 Eها O que é isso? O que é isso? Não vou me dar o brilho de Natura Eu sei melhor eu me lembre, eu sempre sinto de um dia Quando a gente se torna em frente com um dia Por que eu não me limpar, não se me esqueça Se você ainda não me esqueça de um dia Se você já sabe como outra hora, eu tenho um curto É claro que... Vamos lá. E.K.B.D.O.R.O.N.X. 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 E.K.B.D.O.N.X. E.K.B.D.O.R.O.N.X. E.K.B.D.O.R.O.N.X. E.K.B.D.O.N.X. Detail to do Remix 我使在一起 变一步 … 继续感觉 你总都óg巔 也许你已经認 isso 微信力竟然reichen 我知道 现在已经走过 现在不是不会莫屈 你还说我要是如何 人生 Dan Zeller learning the world 你的 Baseball Então eu vou alcançar uma hora, eu comecei com o tempo Eu não tenho certeza... Eu tenho certeza... Você não espera... Mas se você não tem um equivo, não tem que me dar o tempo Eu tenho certeza... This one can't go, what's over on this? This one can't go, what's over on this? You're my answer, it's time to change the world Oh, here we go now! Do you want one more? What does it mean? I can't do it. I can't do it. I just feel it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. But I'll tell you why. I can't do it. Be sure it's really the cause. Maybe you can't finish me yet. Maybe you've been running my way. Então, se não me afirmou, se não me afirmou, se não me afirmou a sua ideia, se ... E-e-e-e-u-u-u-u! Temos que eu vou... Não lhe lembrou de meu público, não me ademiste, é só no meu externo, eu tenho que eu quero dar uma descagem, se vocês fizeram por meio. Eu vou me afirmar um cestu em peito. Eu prometo em uma tua vida de mim, porque eu vou te dar uma doença afir. Seu sólido, eu tenho tempo, eu tenho tempo de escolha Eu tenho um grande desafio, eu tenho um descanso Seu sólido, eu não me vou dar um tempo Seu sólido vai dar um tempo Eu não me quero dar um tempo Eu não me quero dar um tempo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vai, não vai, não vai. O que 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 é, é você? Seguindo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 quando eu te lembrei, eu te lembrei Eu te lembrei, então não tem pena sabe que eu olho só então eu usem um brilhante Pulse, Pulse, Pulse Pulse, Pulse, Pulse Pulse, 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 Pulse Pulse, 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 Pulse Pulse, 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 Pulse Pulse, 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 Pulse Pulse, 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 Pulse Pulse, 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 Pulse Pulse, 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 P O que é isso? Eu estou a brincar em casa Eu sou cruel, sem a paz Se trata do briefing da minha filha Eu não me abro, não me preocupa Na hora de ser mal sofre Eu sou de você embora Mais em casa Eu estou a brincar em casa Eu estou a brincar em casa Tchau, tchau, tchau O que é isso? eu tenho um ke husband e eu comunicarei porigão tem muita um aban r um eu vai Eu eu nunca eu não posso ver uma festa Então, eu finalmente fui à sua vida eu nunca es Suprismo Eu não quero mais me держa a vida da vida eu não posso acreditar Eu quero mais não eu quero mais eu quero mais ver como eu não posso jogar eu não posso sair eu não posso ir no final eu não posso continuar Eu não posso não posso eu não posso não perder eu não posso dar eu não posso dar O que é isso? Eu nunca vou ver. Eu não me engano, eu não me engano. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você está me, você vai me, você vai me, você vai me, você vai me.